Ê, voltei! Um bocadinho disse assim, vai, faz vídeo pro YouTube, faz vídeo pro YouTube. Decidi voltar a fazer vídeo pro YouTube, só que aí eu te pergunto. Que jaz que eu vou falar aqui? Eu não sei mais fazer vídeo grande não, na verdade eu nunca subi. Pega os vídeos antigos meus do YouTube, não tem nenhuma visualização. Esse aqui, se der meu, eu vou ficar, oh my god, estourei. E pra falar a verdade, eu não tô nem no clima pra gravar, só que só tenho tempo hoje, eu vou ter que gravar hoje. Tô um pouco triste porque eu terminei o namoro, e até agora eu ainda não consegui superar. Tá muito recente, tem só sete anos. Pra vocês entenderem a história, eu não ia nem falar, ia nem falar disso aqui, mal ovo. Eu tava gostando da menina, aí nós távamos nesse negócio, ah, eu te amo, eu te amo, love you, love you. Aí do nada, no dia do meu aniversário, ela parou de falar comigo, do nada, nunca mais falou comigo. Eu sei que era meu aniversário, mas foi um péssimo dia pra ela me dar um bolo, né? Se a piada do bolo não é nem minha, não é do Alexandre, mas a história é verdade. E o pior que ontem eu vi ela, em que sim, tá de boa aqui, não corre pra trás, eu vejo ela, ah, ah, ah. O coração ravaio aqui, eu começo a ouvir um bocado de pontinho branco, a visão vai escurecendo, começam as pernas a falhar, as pernas ficam falhando, a voz começava a respirar, respiração ravaio aqui, o ravaio, o pessoal que tá tudo bem, eu falo, eu tô, 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 maravilha. Corra que eu tô, eu tô, eu tô bem, corra que eu tô, é bem. Por que que tu tá chorando? Eu falo, não tô chorando, é a luz, luminosidade faz meu sol lacrimejar. É o sol, foi mais tarde de noite. Não me julga, ah. Eu não sei o que que acha isso, tipo, esse período curto, assim, de sete anos, eu ainda vejo ela assim, ainda bate a emoçãozinha, né? O pior que tem dentro de mim é uma alma romântica. Ao mesmo tempo, alguém que é muito gaiato. Sabe as músicas que eu faço, ela começa assim, ó. Nunca consegui te esquecer, eu nunca aprendi a viver sem você, você não sai da minha cabeça. E ela termina assim, ó. Ela era a dona do meu coração, eu era o burro e ela o dragão. Sou romântico, só que eu não sei ser. Tá vendo que eu comecei o vídeo, você nem sabia o que eu ia falar, já tô desabafando, abrindo o coração aqui pra você. Que é isso que eu vou fazer agora, eu vou fazer um resumo da minha semana, eu vou vir aqui jogar no YouTube aqui. Vai ser minha terapia. Eu ia pro psicólogo, só que não adiantava. Meu psicólogo, eu ia falar com ele, ele falava comigo. Chegava lá, eu falava. Doutor, minha semana foi ruim porque... Eu pegava e ele já começava a falar. Doutor, semana foi ruim, imagina a minha. Eu tive que atender um cliente que descobriu que foi corno. Aí eu tive que ir atender uma mulher dele, que eu nem sabia que era a mulher dele. Eu descobri que eu também era corno, que é um negócio complicado, que é um negócio que todo mundo vai pegar o chifre, quem não pegou ainda vai pegar. Doutor, acabou o horário, vou ter que atender dentista aqui agora, ó. Próxima sessão a gente continua, viu? Então é isso que eu vou fazer, eu vou vir aqui, essa minha terapia, que eu vou ficar conversando com a câmera e vou jogar aí pra vocês verem aqui. Dá o que eu faço. Nos comentários, uma ideia de vídeo pra eu fazer, vai que eu faço. Sei lá. É isso, vou virar YouTuber agora. Eu nunca namorei, na verdade, nunca fiquei com ninguém. Porque ninguém queria eu. Não sei se foi amor ou só macumba, mas na minha vida você apareceu. Eu também é fã.